Olá, você é o YouTube, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje, estou aqui mais uma vez de volta no GTA Sanias Pra gente ter uma olhada em mais uma missão, essa missão aqui vai contar tipo uma guerra civil Né, guerra civil, provavelmente não é dos super-heróis, né, deve ser tipo guerra civil mesmo Tipo, civil, né, e civil é guerra, não me diga Priscila, eu nem desconfiei pelo título Enfim, vamos lá então iniciar essa missão aqui, só tem a parte 1, o início E não tem ainda a continuação no momento que eu estou gravando esse vídeo Mas eu vou deixar aí na descrição, caso já tenha saído lá na página dele, quem quiser conferir, né Vai estar aí na descrição, e vou deixar obviamente também o link da missão e as informações aí do moço que criou essa missão, beleza Tá em português, então dá pra gente se virar, né, vamos lá cara, vamos iniciar essa missão que eu estou curiosa Procurando um abrigo seguro, guerra civil, era um dia normal em Los Santos É, quando a guerra civil, por causa de corrupção dos policiais, tá, então esse foi o motivo da galera se revoltar Eles tentaram Protestar Eita Giovana, deu muito certo Eles tentaram correr O que que é isso, véi? Que maldade O que que é isso, policial? Que deselegância é essa? O que está acontecendo? Eu estou querendo dormir Eu não sei, cara, vou lá checar Droga, cara Deu muito errado, os policiais devem achar que ele está matando todo mundo agora Está tendo uma guerra lá fora O que? É, mano, precisamos fugir Ok, vamos pegar alguma coisa e sair daqui Beleza Vá sozinho e pegue comida e suprimentos Vá para a cozinha A pessoa não sabe ler, né Volta, mouse 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 Meu, com GTA sempre tem esse problema do mouse, cara Então vamos na cozinha Bem da hora, né? Gostei, cara Vamos pegar aqui Pegando comida Tá Gol Ok, vamos embora Vamos, cara Saia da casa Tipo, está muito seguro para sair de casa E tu não sabe Se tu fica em casa, se tu sai de casa Porque se tu fica em casa, os policiais podem bater na tua porta e te matar Se tu sai de casa, tu pode encontrar o policial Aí o que que tu faz? Não faz nada Né? Nunca saberemos Entre no carro Vamos, Anta Vamos lá, cara Beleza Olha a confusão da bexiga O carro está onde? O carro está onde? Ah Eu vou ter que andar estudinho, é Vai dar muito certo isso aqui O amigo ficou lá, né? Vai dar muito certo Ai, meu Deus Quando a cidade está achando que ir assim O inferno pega carro, né? Eu vou ver se eu encontro algum, cara A galera está tudo doida Tudo doida Vamos lá Vamos sair aqui Vamos subir ali, né? Policial ali Nada está acontecendo A galera roubando televisão Porque no apocalipse O que é que tu pensa logo em roubar? Um televisão Eita Está tudo doido, hein? Meus amigos Vai ser difícil achar carro, cara Um que funcione no caso, né? Roubar a polícia vai dar muito errado Será que esse carro está pegando? Vamos pegar esse carro aqui Até agora ele não explodiu, né? Vamos indo Sai, mano Vaza Vamos pegar o carro lá, então De fuga Provavelmente Doideira, velho Eu, hein? A parte Tem uma das partes mais legais, assim Que mais me surpreendeu No GTA San Andreas Na história Foi essa parte Que tem esses negócios muito doidos, né? Com licença aí, gente Que está A cidade toda doidona Esse cara Tudo, né? Uma revolta Cai sobre a cidade Depois que o tempo Ele não é preso Não sei se estão ligados, né? Eu acho bem da hora, cara Vamos para cá Tem que tomar cuidado Que esses carros Estão tudo explodindo Tu passa perto Tu morre Quem nunca falhou nessa missão Por isso? A gente tem que chegar aonde? Aqui Vamos cortar caminho por aqui Aqui Cadê o carro? Está aqui, cara Eu não sei se era Para a gente sair aqui já Eu não entendi Ou se era para vir para Não sei, cara Vamos pegar o carro aqui Porque às vezes O interior joga tudo Lá para o outro lado, né? Da cidade Pisa fundo na tábua Eita, bexiga Pisa fundo na tábua A terra é para onde? Ah, tá Era só para sair aqui Esses estão tentando fugir Atrás deles O que é isso? Fuja para um local seguro Um local seguro Lugal seguro Vamos sair, mano Será que estão atrás da gente ainda? Acho que não Vamos subir aqui A gente está com o nível do procurado Acho que não vai ser problema, não Vamos indo, cara Sai da frente, Genivaldo Ai, meu Deus do céu Tem que tomar cuidado Para o carro não explodir Se eu passar perto Do carro desse explodindo Ele explodiu o meu carro Vai dar muito certo Ó, essa moto aí, ó Se tivesse passado perto Vamos vir para cá É ali Beleza Então, que doideira, né? Tipo, a galera que é Para te proteger Quer te matar Aí fica difícil, né? Assim a gente não consegue, cara Não consegue mesmo defender Ai, meu Deus Era ali em cima, era Será que tem como sair do carro? Eu acho que não Vamos dar a volta Acho que eu preciso Chegar lá com o carro Eu nem reparei Que era ali em cima Vamos rodeando Como é que eu entro aqui, véi? Ih Gente, com licença, cara Com licença, moça Só tem um carro aqui entrando Mas é normal, tá? Todo mundo estaciona O carro aqui, cara Vamos estacionar o carro aqui Eu acho Mano Realmente, né? Quem é que vai colocar um carro Onde não era? É no estacionamento Aqui embaixo, cara Eu esqueci Que tem um estacionamento Aqui embaixo Ai, meu Deus do céu Assim fica difícil Ah, não, polícia Na moral Eu cheguei Não enche o saco, não Beleza Eles passaram, né? Meio que a gente se escondeu aí Conseguimos Aqui é seguro, mano? Torce Nossa, tem alguém morrendo Hã? Que merda Policiais E agora, mano? Acho que alguém vai morrer Tá então, né, cara? O início Infelizmente Só tinha essa parte E eu achei A ideia dele Bem interessante Né? Uma visão diferente Porque é meio bizarro Eu tu parar pra pensar Que, sei lá Tipo Um exemplo, né? É só um exemplo Como se fosse O exército Querendo tomar conta Como se fosse um golpe Assim, né? O exército Tá querendo tomar conta E tal Aí, no caso É um A polícia Tentando fazer isso, né? Juntamento com o exército Provavelmente, né? As forças aí É... As autoridades Né? Diferente Enfim É isso aí Eu espero aí Que vocês tenham gostado E tá aí Uma visão diferente Já trouxe outras missões Parecidas com essa Mas geralmente Envolve zumbi Ou algo do gênero Né? Uma coisa que É meio difícil de fazer Mas dá pra fazer Uma missão legal Relacionada assim A tsunami Algo Né? Natural assim Né? Uma catástrofe natural Nunca teve assim Quem sabe um dia, né? Enfim É isso Espero aí que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Não esquece De deixar aquela avaliação De deixar aquele comentário E a gente se encontra Então no próximo vídeo Hoje vai sair vídeo ainda Já saiu Não é maior de vídeo por dia Né? Se jeito Tá cansado, cara Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau